A louca, velho. A louca, velho. A louca, 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 louca. Um, dois, três. Um, dois, três e foi. Fala aí, meus queridos. Beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é um vídeo mais polêmico. Vamos ver se você realmente concorda comigo. Tudo é um ponto de vista. Beleza? Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando quantas escalas o campo harmônico maior possui. A grande maioria foi seco falando que possui sete escalas. Mas alguns concordam com a minha opinião. Colocou apenas uma escala. E você, o que você acha? O campo harmônico maior possui quantas escalas? Sete ou apenas uma? Na minha visão, é apenas uma escala. Pois eu tenho a escala de dó maior para sete acordes. Ou seja, a ordem, isso não vai importar muito para mim. Se começa a partir da nota ré ou começa a partir da nota mi. Pois eu não tenho essa regra na hora da minha improvisação que quando tem um acorde, por exemplo, de lá menor, a minha escala tem que começar do lá menor para ser dórico. Eu posso começar de qualquer nota. Posso começar do si, do dó, do ré, do mi, do fá. Ou seja, não importa. É claro, existe a sonoridade modal. Mas o que manda realmente é a harmonia, é o chão. Pois é o acorde que vai dar a textura. Isso é a minha opinião. Você concorda com isso? Então, logo, no campo harmônico maior, nós temos apenas uma escala e sete acordes. Sete sensações. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar aqui um solo, certo? Utilizando apenas as notas da escala de dó maior. Ou seja, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Só vou utilizar essas sete notas no braço todo do instrumento. Beleza? Logo após, você vai escutar junto esse solo com uma harmonia que eu fiz. Tocando os acordes do campo harmônico. Dó maior, o ré menor, o mi menor, o fá maior, o sol sete, o lá menor com sétima e, por último, o si meio diminuto. Você consegue perceber a textura de cada um dos acordes com a sua respectiva escala. Ou seja, a escala de dó maior sobre todos eles. Mas você consegue sentir a sensação quando está no acorde de dó maior? E quando muda para o acorde de ré menor, você acha que ficou tudo igual ou a sensação mudou? Mas a escala é a mesma, o acorde que é diferente. Então, agora confira eu tocando junto o solo e a base. E deixe aqui nos seus comentários o que você achou. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Bora para o som. Beleza, meus queridos? Beleza, meus queridos? Amém. 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 Amém.